Lula pede união das forças democráticas para livrar Brasil de Bolsonaro. Esse é um dos desafios da esquerda brasileira, dos progressistas brasileiros e de Lula nessa viagem pelo Nordeste. Enterrar Bolsonaro, colocá-lo de volta no esgoto, como sempre falamos aqui no nosso canal, não será fácil. Por isso, com a consciência que Lula tem dessa questão, essa viagem pelo Nordeste se faz importantíssima. Lula, como nós falamos aqui no dia de ontem, encontrou-se com Tasso Gereissat. Tasso Gereissat é de qual partido, gente? Exatamente, do PSDB. O PSDB que janta a esquerda brasileira lá em São Paulo há mais de 20 anos. Mas Lula, pensando em algo maior, pensando no povo, no país e na democracia, na restauração da democracia brasileira, em visita ao Nordeste, especificamente ao Ceará, encontrou-se com uma liderança da direita brasileira, que é o Tasso Gereissat, que é um senador da República. Isso mostra como o Brasil precisa de Lula, talvez mais do que nunca, nesse momento. Se nós queremos livrar o Brasil de Bolsonaro, tirar o Bolsonaro, jogá-lo na lata do lixo, no esgoto, colocar uma tampa, colocar uma pedra em cima, precisamos dialogar, fazer política, conversar, que é exatamente o que Lula está fazendo, viajando pelo Nordeste. Agora, conversar com a família Gomes, Ciro Gomes, Cid Gomes, não é fácil. Não é fácil. Com o Ciro Gomes é quase impossível. Ciro Gomes, principalmente, da eleição de 2018 pra cá, quando ele largou tudo aqui e se mandou pra Paris, de lá pra cá, Ciro Gomes vem atacando o Lula, o PT, principalmente o Lula, quase que diariamente. Então, é muito difícil conversar com o Ciro Gomes. E Lula, gente, pode pegar as matérias. Aqui no canal, nós já falamos sobre isso. E Lula, quando vai falar do Ciro, quase todas as vezes, usa a seguinte frase, eu respeito o Ciro Gomes. E o que o Ciro faz? Ataca. Critica. Desce o pau no Lula e no PT. Então, não é fácil conversar com os Gomes. Mesmo assim, Lula, como é o homem do diálogo e o Brasil tá precisando demais disso, no Ceará, Lula encontra Cid Gomes e o chama de companheiro de luta. Depois de se reunir por cerca de uma hora com o senador tucano Tasso Gereissat, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, se reuniu também nesta segunda-feira, dia 23, em Fortaleza, com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, irmão de Ciro, que deve disputar a presidência com Lula em 2022 e vem intensificando ataques ao petista. A foto com o senador do PDT foi publicada nas redes sociais de Lula na noite desta segunda, junto com a seguinte mensagem, abre aspas, hoje, reencontrei um companheiro de luta em Fortaleza, o senador Cid Gomes. Uma boa conversa. Dividimos uma longa caminhada em defesa da democracia e de um projeto de inclusão. E compartilhamos a preocupação com o momento que atravessa nosso país. O governador Camilo Santana também estava presente no encontro Tair Lula. No Ceará, Lula encontra Cid Gomes e o chama de companheiro de luta. É assim que se faz política. Ciro Gomes precisa aprender a fazer política. Depois de mais de 40 anos de vida pública, nunca aprendeu ou parece que não aprendeu. Escreva teu comentário. O teu comentário, gente, é fundamental para esse vídeo e para o canal. Agora, se você quiser e puder, apenas se quiser e puder, financie esse projeto da TV Resistência Contemporânea com R$2,99 ao mês, tornando-se membra ou membro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.